Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O presidente Michel Temer recebeu fora de sua agenda oficial no sábado o ex-presidente José Sarney para acertar a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Segovia. Sarney chegou ao Jaburu na tarde de sábado após reuniões entre Temer, o ministro Moreira Franco, o secretário-geral, o líder do governo do Senado, Romero Jucá e o marqueteiro, Elcinho Mouco. Todos se falaram e, em seguida, Temer e o ex-presidente conversaram a sós. Veja mais em osul.com. Oito em cada dez brasileiros não votarão em deputados que aprovaram a reforma trabalhista, a lei nº 13.467 de 2017, que entra em vigor neste sábado 11 de novembro. Segundo pesquisa feita a pedido da CUT, 79% dos entrevistados manifestaram rejeição aos parlamentares que apoiaram a nova lei. Veja mais em gaúchas.com. Sem obras novas no Rio Grande do Sul, PAC de Temer inclui projetos já previstos ou até entregues. Apesar da importância com que foi tratado, na prática o plano apenas reúne investimentos que estão no orçamento de 2017 e na proposta de gastos para o próximo ano sem novos aportes. Em busca de agenda positiva, o governo federal inclui 342 obras gaúchas sob o guarda-chuva do programa Agora é Avançar, lançado nesta quinta-feira, 9 de novembro. A iniciativa promete aplicação direta de R$ 2,78 bilhões no Estado até dezembro de 2018. Mas nada do montante diz respeito a investimentos novos. Veja mais em Brasil247.com. Diferente do previsto, o governo do Estado vai depositar nesta sexta-feira, até este novembro, os salários de quem recebe até R$ 4 mil referente à folha de outubro. A expectativa inicial do secretarista do Estado da Fazenda era quitar os investimentos de quem ganha até R$ 5 mil, o que não se concretizou. O valor foi disponível nas contas bancárias nas primeiras horas da manhã. Veja mais em anoticiatapes.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br